Oh 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 Hummm Yeh Jiverto monas Hummm Ato kwenne Miko tse velia Mwamwane kintu noutela Oha noutzu ela Kawironyo aloha kakina kutela Miko ratia Mwamwane kitu netoko Masu hano tuwe la kawira Kimara miyom teko Taku wakarao Wanshila wamo la sakaro Taku wakarao Wanshila emwano mwano Kitu na uwe kawira Kimara mshkiritoro Masu hortiya na pwya Wawanya kakuntifamoro Kitu na uwe kawira Kimara mshkiritoro Masu hortiya na pwya Wawanya kakuntifamoro Quero que saiba tudo sobre mim Pra amanhã não dizer que te enganei Pra amanhã não dizer Moça, eu quero te casar Me diga agora se vai dar Se for o bolo eu vou pagar Não quero te fazer sofrer Vou te amar até morei Juro que não estou a brincar Moça, eu quero te casar Se for o bolo eu vou pagar Aqui tu na rua, cá uira, aqui em baranjo, aqui em torno Mas se vorte a na puia, ou a inyaca, aqui em torno Aqui tu na rua, cá uira, aqui em baranjo, aqui em torno Mas se vorte a na puia, ou a inyaca, aqui em torno Aqui tu na rua, cá uira, aqui em baranjo, aqui em torno Mas se vorte a na puia, ou a inyaca, aqui em torno Aqui tu na rua, cá uira, aqui em baranjo, aqui em torno Mas se vorte a na puia, ou a inyaca, aqui em torno Mas se vorte a na puia, aqui em torno Mas se vorte a na puia, aqui em torno Mas se vorte a na puia, aqui em torno